Olá, o repórter Justiça hoje fala sobre o coração. O dia 29 de setembro está marcado no calendário como o dia mundial do coração. O bem-estar desse órgão vital é uma preocupação no Brasil. Cerca de 17 milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença cardiovascular e são registradas por ano 300 mil mortes, decorrentes de mal súbito, derrame e infarto. A senhora teve um infarto? Aí eu... Eu? Infarto? Ah, tá. Não, e a senhora pode ter outro indo daqui para o seu carro. Aí foi detectado que era um fibrilastômico. Porque se você corre o risco de ter uma embolia, você pode ter um AVC, que é um derrame, você pode ter um infarto. Aí eu fui fazer meus exames, quando constataram. Aí eu fiquei surpresa. O coração de uma pessoa começa a bater por volta da quarta semana a partir da concepção. Se ele cumprir bem a missão, vai bater vários milhões de vezes até o dia em que essa pessoa morrer. Recém-nascidos podem ser afetados por uma doença que já alcança 130 milhões de bebês no mundo, a cardiopatia congênita. No Brasil, estima-se que sejam 21 mil crianças. Isso significa que a cada 100 bebês, um nasce com alguma normalidade na estrutura do coração. É a terceira causa de mortalidade infantil no período neonatal. Um estudo mostrou que 35% das crianças que precisam de atendimento especializado morrem na fila de espera de cirurgia. Cardiopatia congênita é quando uma criança nasce com um defeito no coração. Porque ao longo do desenvolvimento embrionário, existe a formação do coração. E esse coração, em algum momento desse desenvolvimento, ele pode sofrer uma interrupção do processo. Então existem má-formações graves, que até impedem a vida. Existem má-formações que podem, até a criança chegar à vida adulta, sem nenhum tipo de limitação. E no meio termo disso, existem as cardiopatias congênitas que vão precisar ser corrigidas em algum momento da infância. E quando um coração precisa de ajuda, não na infância, mas na idade adulta, depois de sofrer danos por maus hábitos. Excesso de sal na comida, consumo de gordura, pressão arterial alta, obesidade, cigarro, tudo isso são fatores de risco. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, cerca de 17 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença cardiovascular. Já foram registradas 300 mil mortes por ano, decorrentes dessas doenças que podem se manifestar como derrames, infartos e mortes súbitas. E agora, o que pode ser uma descoberta para você? O coração da mulher é mais vulnerável do que o do homem. Um estudo recente mostrou que as mulheres estão mais vulneráveis a infartos do que homens. Dona Salomé, de 80 anos, já fez parte das estatísticas de quem teve que cuidar do coração, mesmo com uma vida saudável. Um tumor no coração, descoberto num check-up de rotina, foi um espanto, mas encarado de peito aberto por essa ex-enfermeira. Quatro horas de cirurgia, tudo correu bem, mas na recuperação, teve um acidente vascular cerebral. Por causa do AVC, eu fiquei falando, não tinha, eu esquecia muitas coisas, não era esquecer, eu sabia o que eu queria falar, mas não falava. Forte e determinada, é lógico que ela se recuperou. Hoje, vive uma vida normal, intensa. Ama viajar, fazer mosaicos e mostra com orgulho as almofadas de crochê. Trabalho que faz desde os 13 anos de idade. Essa mulher independente dirige todos os dias até o clube para a hidroginástica. E nada como um peixe. Eu já fiz natação, nadei fora, já nadei no Havaí, já nadei em Mar del Plata, ganhei medalha em Mar del Plata. E com tanta alegria e amor, faz bater mais forte o coração de quem convive com ela. Igual a Salomé, não existe. Igual a Salomé, Salomé é única. Ela entra nessa água, a primeira coisa que ela fala é conversar com todo mundo. Nossa, com todo mundo vai ter notícia da Salomé. Depois que ela conversa, dá bom dia para todo mundo, aí ela vai fazer a natação dela. Dona Salomé é um belo exemplo de um coração que ama pulsar. E a cicatriz no peito é um troféu que mostra a força dessa mulher. Bem, agora é melhor a nossa equipe sair de cena, porque o dia dela está cheio. Tem muita coisa para fazer o dia inteiro. E a cicatriz no peito é um troféu que mostra a força dessa mulher. E a cicatriz no peito é um troféu que mostra a força dessa mulher.